Imperador A vida sempre é assim, você não pode crescer Porque ele sempre chega querendo te praquecer Mas Jesus Cristo é pai, pois ele sabe o que faz Tá ligado quem conspira, claro só anda pra trás Sou guerreiro, lutador, já passei fome e frio Minha caminhada é longa, eu tenho Deus, não desisto Não importa o que falam, tô de cabeça erguida Tenho respeito e moral, e assim sigo minha vida Um pastor me perguntou, por que não falo de amor? Falar de amor é fácil, difícil é falar da dor Um pastor me perguntou, por que não falo de amor? Falar de amor é fácil, difícil é falar da dor Imperador, me diga a minha missão A vida é séria, mano, a vida é séria Imperador, o que faço pra vencer? Ande sempre no certo, pra nunca sair como errado, tá ligado? Imperador Imperador, me diga a minha missão Sempre honra a pavela, tem arma vacinação Imperador, o que faço pra vencer? Sempre fecha com o céu, mostrando o seu proceder A vida sempre é assim, você não pode crescer Porque ele sempre chega, querendo te praquecer Mas Jesus Cristo é pai, pois ele sabe o que faz Tá ligado quem conspira, claro, só anda pra trás Tô guerreiro, lutador, já passei fome e frio Minha caminhada é longa, eu tenho Deus, não desisto Não importa o que falam, tô de cabeça erguida Tenho respeito e moral, e assim sigo minha vida Um pastor me perguntou, por que não falo de amor? Falar de amor é fácil, difícil é falar da dor Um pastor me perguntou, por que não falo de amor? Falar de amor é fácil, difícil é falar da dor Imperador, me diga a minha missão A vida é séria, mano, a vida é séria Imperador, o que faço pra vencer? Ande sempre no certo, pra nunca sair como errado, tá ligado? Imperador Oh 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 Obrigado.